E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops do TCG e olha só que coisa magnífica, estamos com a câmera boa, vocês devem estar me vendo em melhor definição, devem estar até mais bonito que... Bom, vamos falar sobre as novidades do Pokémon do TCG, teve chuva de coisa, teve muita coisa, inclusive o lançamento final. Eu gravo esse vídeo hoje, aqui na sexta-feira, dia 16 do 6, provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 17 e a coleção já foi lançada, Soilua 3 já está disponível nas lojas japonesas e provavelmente ela vai estar nas nossas lojas também, dia 4 de agosto. Praticamente todas essas cartas, mais um pouco das cartas de Soilua 2+, que é aquele meio termo ali que o Japão anda fazendo, também vai estar na nossa coleção. Então muita coisa vai ser definida, a gente vai entender um pouco mais sobre o formato mundial. Temos o anúncio da Alolan Raichu Figure Collection, que são aquelas boxes grandonas, premium, bonitaças, que vem com figurinhas, miniaturinhas. Então vem miniaturinhas, como sempre a europeia vai vir com uma carta jumbo, vai vir a carta do Raichu, vai vir uma versão exclusiva, até porque Alolan Raichu não saiu ainda no TCG. A gente tem ele ali na carta do Ralf, o Arte, mas ainda não temos carta do Raichu de Alola. Assim como não temos carta, eles não apareceram ainda no Pokémon TCG, Marowak, e o Alola é Zegator. Não temos ainda esses Pokémons aqui no Pokémon TCG. E vai ficar sem na próxima rotação, né, no Mundial, porque não saíram ainda e tudo mais. Então vai ter a box do Raichu com a sua figurinha, com a sua carta promo exclusiva, códigos e bússers e tudo mais. Pra lançamento em outubro, então aguarde, tá aí pra quem é fã do Raichu e tudo mais. O Japão, como já foi encaminhado, né, Soilua 3, eles já estão encaminhando com as próximas coisas. Soilua 3+, Shining Legends, Soilua 4. Então essa Shining Legends é uma coleção promocional do filme de 20 anos de Pokémon. Lembra aquele filminha ali do Ash e tal, que vai contar a história dele conhecendo o Ho-Oh, aquele lance lá do primeiro episódio, que eu falei que vai ter um set card game, que vai ter as artes baseadas nisso. Pois é, eles fizeram o Shining Legends. Assim como teve na Nell, com vários lendários na sua forma Shining, eles vão fazer aqui também. Então a gente já tem aí o Shining Mew, que eu acho muito lindo, é um dos Shines mais lindos que existem. E o povo fala que tem alguma coisa a ver aí, né, porque o Mew é rosa, o Dito é rosa, o Shining do Mew é azul, o Shining do Dito é azul também, na mesma cor, na mesma coloração, que os dois tem alguma coisa a ver. O Mew já começa com 30 de vida psíquico, super frágil, então ele tem que ser muito broken. Uma energia psíquica, ele dá o Legendary Guidance, procurando o seu deck por duas cartas de energia, e coloca nos seus pokémons da maneira que você quiser, embaralha o deck, já acha o broken, já acha o bom, parabéns meu. Porque pode ser energia especial, hein. Depois por uma energia psíquica, ele dá poderosos 10 de dano sem efeito. Temos aqui o Marshadow, o Marshadow não tá na sua versão Shiny, hein, na Shiny Legends, não tá em versão Shiny, mas tá aí. Habilidade Desperation, quando você joga esse pokémon do seu almo pro banco, os dois jogadores embaralham suas mãos no deck e compram a quatro cartas. Ele dá um Judge, né, ele entra em campo e dá Judge, só que você ainda tem o seu apoiador pra jogar. Parece muito interessante. Uma energia psíquica, uma incolor, Shadow Punch pra 30 de dano, esse ataque não pode ser afetado por resistência. Mais ou menos, né, e tudo mais. Temos aí o Hall Shine, também a habilidade Flap of the Golden Wings, olha o tamanho, que nome bonito de habilidade, não é mesmo? Bom, se esse pokémon for seu pokémon ativo e for docauteado por dano de ataque ao seu oponente, mova duas energias desse pokémon para os seus pokémons do banco da maneira que você quiser. Ou seja, ele compartilha o pau, né, ele tem um XP Share embutido ali com a sua habilidade. Por uma energia de fogo 3 em colores, ela dá o Fire Blast pra 110 de dano e descarta uma energia ligada a esse pokémon. Ok, fraqueza elétrico, resistência lutador como todo bom pokémon que voa, dois de custo de recuo. Temos também o Ash Pikachu, que vai ser uma promo aí que vai vir junto com o Blister Pack, né, dessa coleção Shiny Legends, onde vai vir uma carta Jumbo do Ho-Oh ali no fundo e vai vir o Pikachu do Ash. O que é o Pikachu do Ash? O Pikachu com o boné do Ash. Básico, uma energia em colônia, ele dá o I Choose You, procurando seu deck por um pokémon, coloca na mão, e depois embaralha o deck. Não, coloca na mão não, não, coloca na mão não. Tá que se for um bicho com efeito, entra, faz o efeito, mas era mais seguro colocar em campo, entendeu? Pra pelo menos você não perder o jogo. Comecei só com o Pikachu do Ash, passei e perdi. Tipo, não, coloquei um pokémon no banco aqui e tal, não tô tomando o bench alto. Eu acho que era mais interessante colocar direto no banco. Mas a gente tá falando de um Pikachu pronto, Pikachu do Ash, né, a gente tá esperando que isso seja competitivo. Três energias elétricas, Thunderbolt pra 100 de dano, descarta todas as energias ligadas a esse pokémon. Tá aí. É bonito, né? Muita gente eu sei que coleciona o Pikachu, então pra isso daí a carta serve muito bem. Temos a Zart já de todos os produtos, a linha oficial de Burning Shadows, que é a nossa coleção que vai dominar aí o cenário mundial, né, do nosso mundial de pokémon, sai já 4 de agosto, três semanas antes do mundial. Temos aí o pacotinho com os decks e os boosters. Temos aí a imagem oficial da Booster Box, você vai tá vendo agora a imagem oficial da Case aí, dos decks iniciais. A Elite Trainer Box tá na coloração preta aí do Necrosmo, uma massa, parabéns aos envolvidos aí, viu? O que eu não entendo é porque essa coleção não tem as coisas noturnas, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. A gente tem ali os blisters, que a gente não tem esses blisters de um booster só, que vem com a carta promo e a moeda. Dessa vez moeda do Lucario, alô, alguém pôs fogo nas moedas do Chespin. Parabéns aos envolvidos. Temos aí o Triple Pack com a promo do Cosmog, a promo do Alolan de Meow, e os blisters também que só vende em shopping, que é aquele booster sozinho, que só vende nas lojas de shopping, que não fica exposto, né, e tudo mais. Não faz sentido deixar as cartas todas expostas no shopping, pra todo mundo ir lá, passar a mão e tudo mais. Bom, saiu o spoiler completo da Soy Lua 3 japonesa, que lançou ontem, no caso, pela data que vocês vão tá assistindo esse vídeo. Tá aí um GX que a gente não tinha falado ainda, e é o nosso poderoso lendário, tal, ele é fantasma, pá, mas... Infelizmente fizeram ele com a carta lutadora. Bom, não vou reclamar muito disso não, deixa paciência, né, foi, foi. Marshadow GX é do tipo lutador, tem 150 de vida. Ó, ele é muito fofinho, ele é daqueles, né, semilendários singelos, tipo Mew, Celebi, Girashi, Manaf, ele é desses mais, mais fraquinhos, né. Então, assim, habilidade. Shadow Hunt. Esse Pokémon pode usar ataques de Pokémons básicos da sua pilha de descarte. Esse Pokémon ainda continua precisando da quantidade de energia correta. Tudo bem, faz todo sentido, mas ele usa os ataques dos Pokémons da pilha de descarte. Pode ser que tenha algum combo aí que alguém já deve ter pego, eu não peguei ainda. Se você pegou o combo do Marshadows, coloque aí nos comentários, tá, já pra gente. Com duas energias de luta, o Minkolor, ele dá o Beat Down pra 120 de dano, sem efeito, curto e grosso, assim, pá, chega lá e pô, e é básico, né. Uma energia de luta, o 100 Fissures, que é tipo um meteoro de Pegasus, que é isso que ele tá fazendo na cartinha aí. O 100 Fissures GX, 50 de dano vezes, e você ataca o 50 de dano vezes o número de energias básicas ligadas a este Pokémon. Você só pode usar um GX e tal, pra que a dele é psíquica. Outra carta interessante que saiu aqui direto nesses spoilers é o Tio Porygon Z, por causa da sua habilidade Reformat. Quando você joga esse Pokémon da sua mão pra evoluir o seu Pokémon estágio 1 durante o seu turno, você pode devolver cada um dos Pokémons evoluídos e colocar a forma mais alta dessa evolução na mão do seu oponente. Então, tipo, você pode, né, desevoluir os Pokémons ali do seu oponente. Pode ser que isso seja muito chato, dependendo da situação do formato, combando com outras cartas ali. É uma situação de antijogo, né, é um deck de antijogo, assim como o Porygon Z já fazia antes. Eu gostava do antigo Porygon Z, eu não reclamo, não. Ele tem o ataque clássicozinho aí, né, o Zap Cannon. Zap Cannon, 3 energias em colores, 80 de dano, esse Pokémon não pode usar Zap Cannon durante o próximo turno. Bom, ele não vai estar aí por causa disso, né, com certeza. Bom, faltou o estádio também, o Portal. O efeito do Portal é, pra cada jogador, quando, tipo, joga um Pokémon pra evoluir da mão, coloca 3 marcadores de dano naquele Pokémon. Sempre que qualquer Pokémon for evoluído, ele toma 3 de dano. Aparentemente, o Portal não gosta muito de Pokémons evoluídos. Esse é um estádio, é simpático. Talvez veja o jogo, se o nosso formato estiver com poucos básicos e um sistema muito evolutivo. Principalmente com vários estágios 2, porque isso significaria 6 de dano, né. Vai tomar 3 quando fizer o estágio 1 e 3 de novo quando fizer o estágio 2. Independente de já ter mostrado ou não, vamos direto aqui pras Full Arts. Temos agora a Full Arts do Golissopod, a Full Arts do Necrozma, a Full Arts do Marshadow e a Full Arts da Gardevoir. Também temos as suas formas Rimbos, que vocês vão estar vendo aqui nesse cantinho aqui, ó. Nesse momento aí que o editor vai colocar. E as secretas raras dessa metade da coleção japonesa aí é o Super Scoop Up. É uma carta reprintada aí que voltou na sua forma dourada. Temos a Maka e temos a Energia de Fada. Por que tem Energia de Fada nessa coleção? Por causa da Gardevoir, né, Tio-san? Tudo bem, mas... Será? Tipo, beleza. Coloca a Fade Energy aí. Temos a Energia de Fada, então, como a secreta rara. Tá saindo aos poucos, hein. Todas elas estão ganhando forma aí, uma de cada. Temos um novo Vioplume nessa coleção. A habilidade dele é Beating Pollen. Se esse Pokémon for seu Pokémon ativo, o Pokémon básico, os Pokémon básicos do seu oponente não podem atacar. Não é que não causa dano. Eles não podem atacar, tá? É um pouco diferente. Ele não é um Safeguard. Ele literalmente não deixa o Joltem do seu oponente bater. E fala, ah, eu estou imune a ataques de básicos. Lá, 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 lá. Não, não pode atacar. O Vioplume fica ativo e faz esse rolê. Pode ser que junte aí, né? Já que o outro Vioplume tá caindo. Quem sabe, tipo esse Vioplume não veja algum jogo. Eu não consigo pensar num combo agora, mas... Saibam que isso está no formato. Duas Energia de Grama, Minkolor. Downer Shock pra 60 de dano. Joga uma moeda. Se der caro, seu oponente ativo. Está dormindo. Se decorou, o Pokémon ativo está confuso. E causa 60 de dano. É simpático. Bom, um Pokémon que sempre tem um... Viu o jogo, viu bons jogos, né? No Pokémon do CG é a Kingdra. E a Kingdra está voltando aí em sua Ilua 3. Vamos ver o que ela faz com 140 de vida dessa vez. Ela não está do tipo dragão. Ela está do tipo aquático. Com uma Energia de Água, ela dá o Brine. Escolhe um Pokémon do oponente e, tipo... Que tenha dano. Esse ataque causa 90 de dano nele. Caramba, uma Energia. Se tem dano, toma 90. Receba. Pou. Já é outro papo, né? Com aquele estádio lá que põe 30 de dano aos Pokémons evolutivos. Já é um baita de um tete aí contra um deck X aí de evolução e tudo mais. Uma Energia também. Ela dá o Tornado Shot. Causa 90 de dano. Descarta uma Energia de Água ligada a esse Pokémon. Esse ataque dá mais 30 a um dos Pokémons do banco do seu oponente. Então, por uma Energia, ela dá 90 e 30. Muito forte, viu, na minha opinião. Gosto muito dessa Kingdra já. Desde já. Para a Khezagrama, não tem resistência. Um de custo recuo, apenas. Temos também o Sr. Palosand na sua forma psíquica dessa vez. Outra vez ele tinha vindo na forma Ground, né? Na forma lutadora. E agora ele veio na sua forma fantasma, né? Pela carta da tipagem psíquica. Uma Energia Psíquica e duas incolores, ele dá o Sandstorm. Causa 80 de dano. O Pokémon Defensor não pode recuar durante o próximo turno. Depois, por quatro Energia, ele dá o Duststorm. Causa 100 de dano e descarta todas as cartas ligadas em todos os Pokémons ativos. Vai descartar a Tool, vai descartar a Energia, eu acho que é isso. E tipo, causa 100 de dano. Dá um tornado ali, limpa as cartas que tá ligado tudo. Não sei, não vejo o jogo, não acho interessante, parece pesado. E eu mesmo vou perder minhas energias, que eram pesadas colocar nele. Talvez com alguma coisa, com o Metagross, que acelera um pouco as energias. Aí você põe a Double do turno, blá. Mas não sei, na minha cabeça não faz tanto sentido assim. Agora nós vamos falar sobre o outro GX inédito, que a gente ainda não tinha trago aqui no quadro de spoilers do canal. Alola Monkey, né? O Monkey de Alola. Com uma energia de Dark e duas incolores, ele dá o Chemical Press pra 10 de dano mais. Esse ataque aos 70 de dano pra cada condição especial que tiver no Pokémon ativo do oponente. Ou seja, 10 mais 70 pra cada condição especial. Quantas condições especiais ele pode ter, Tilsa? No máximo, 3. Então o ataque máximo desse aí vai causar 220 dano. Porém, é com 3 energias. É um pouco difícil, mas você pode jogar isso infinitas vezes, né? Tem 220 de vida, ele é do tipo noturno. Com duas energias noturnas e duas incolores, ele dá o Crunch. 120 dano. E descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Gosto porque não fala energia especial, não fala nada. Só descarta uma energia do oponente sem cara a coroa. Graças a Deus, né? E ele tem um GX que é inovador, de uma certa forma. Porque os Pokémon de Alola geralmente tem aqueles ataques gratuitos, né? Que não precisa de nenhuma energia. E dessa vez nós temos um GX que não precisa de nenhuma energia pra atacar. Ele dá o Tree Hazard GX, escolhe um Pokémon do oponente, do banco, troca ele pelo ativo. E o Pokémon ativo agora está envenenado, queimado e paralisado. Puts! É a melhor combinação possível. Porque o paralisado é o pior dessas que pode mexer a carta. Então ele vai estar com 3. Você chama ele, ele tá paralisado. Se o oponente não recuar, provavelmente você tá dando 220 dano nele com o primeiro ataque no próximo turno. Meio broken, é? E é de graça, né? Então tipo assim, você faz ele com o Olho ali nesse momento. Puxa ele. Cara, eu acho muito interessante o Monkey Jalou. Na verdade, eu tô bem surpreso. Gostei bastante disso daqui que eu vi agora. Bom, fora isso, as trainers todas a gente já viu. Vamos ver só a questão dos estádios mesmo. Agora temos o Montes Lanakila. O Montes Lanakila, o custo de recuo dos Pokémons básicos aumentam por 1. Então é meio que pra atrapalhar um pouco essas coisas aí de qualquer outra coisa que estiver acontecendo. Às vezes agora você pode dar um badge Lisandre no Chaimin. Porque o Chaimin agora tem 2 de custo de recuo. Apesar de que ele pode continuar sendo pago pela Double. Mas aumenta o 1 de custo de recuo do base. Pode ser que seja prejudicial em algum momento e come com alguma estratégia do deck. Mais uma carta interessante que se tem no formato. Juntamente eu vou mostrar pra vocês já as Fuartes dos outros GX da coleção. Que é o Charizard, Ho-Oh, o Monkey de Alola, o Noi Verne. Nós temos aí a Fuarte da Plumélia, né? Que muita gente falou, pô, não saiu ainda a Fuarte. Saiu sim, tio céu. Mas é porque quando eu gravei o vídeo não tinha saído. Tá aí a arte da Plumélia, muito bonita. A arte do Kiwaui, também com uma qualidade melhor. Muito bonita também. Todos os apoiadores Fuartes dessa coleção. E as Rainbows, do Charizard, Ho-Oh, a Lola Monkey e Noi Verne. Nessa coleção as secretas raras são Corda de Fuga, na sua forma adorada. O Muscle Dumbwells, que é aquele cinto de luta furiosa pra Pokémon Estágio 1. E a Energia de Fogo. Bom, basicamente é isso. Eu acho que essa coleção não tem um impacto tão forte. E aparentemente a crítica está falando que essa é a pior Soilua das três Soilua. Eu não sei porque os Pokémons Soilua 1 são muito básicos. Fizeram um bom adicional aí ao formato. Mas eles não quiseram ver tanto o jogo, né? Os X continuaram meio devastando. Quando veio a Soilua 2, ela chegou esmagando tudo. Uma das coleções mais impactantes do formato. Obviamente, a gente não vai ter uma sequência de coleções que estão impactando tanto assim no formato. Mas eu gosto da Soilua 3. Eu acho que a gente... Ela tem tendências a gerar uma grande surpresa pra nós no Mundial. Porque é isso que vai ser campeão mundial. E nós não vamos ter torneios pra gente ficar cogitando. Não, esse é o melhor deck. Olha aqui o Top 32. Ó, 28 decks do Top 32 eram desse deck aqui. Esse deck claramente é o melhor. Não. O torneio que a gente vai descobrir isso é diretamente o Mundial. Ou outro torneio antes aí que a galera inventar. Só pra ter uma pequena noção do que que o formato tá acontecendo. Mas é a grande coleção que vai movimentar o Mundial. Está feito. É isso que vai acontecer. E aí? A sua ideia genial vai bater com o deck que for campeão mundial? O atual campeão mundial foi Mega Aldino. Será que você esperava? Foi esse Mega que você apostou na época? Esse ano eu tô meio ansioso. Quero muito ver o que que vai acontecer em Anaheim. Qual spoiler você gostou mais desse vídeo? Você tá satisfeito com a sua Elua 3? Você acha que quando vir aqui pra nós vai ter aqueles adicionais de Tapu Fini, Dark Cry? Com certeza eu acho, tá? Vai vir esses GX a mais. Na nossa versão aí americana. Na nossa versão nacional. Ainda não tem a tradução de Burning Shadows. Mas deve ser, tipo, sei lá. Sombrias. Sombra. Coisa de fogo ardente. Tipo, sombras ardentes. Sei lá qual que vai ser a tradução. Também não importa. Bom, galera. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você é novato, se inscreva no canal. E não esqueça de debater aí as ideias sobre essas cartas também. Vamos discutir. Vamos fazer os comentários aí renderem. Pra ver o que que a gente acha desse formato. Tudo bem? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Like pela câmera com qualidade melhor. Se vocês me veem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.